Música Gostaria de chamar aqui o professor Rodrigo Pinhataro para falar de treinamento em categorias de base. Boa tarde a todos. Quando eu recebi o e-mail a respeito desse fórum, eu ainda não sabia que eu iria vir para cá, não é, professor? Nessa posição. E o desejo de vir para cá para assistir era muito grande. E a gente sabe que o dia a dia, ele é corrido, principalmente no futebol, com os nossos calendários, com as nossas programações, e com um tema desse. E aí fui surpreso com o convite do professor Sérgio, do professor Miguel, que agradeço muito esse convite, alegria de estar aqui com pessoas fantásticas, que têm história. e professor Barbante. Eu nunca sonharia, nunca sonhei, e nem imaginaria que estaríamos juntos num tema desse. Então, para mim, é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande. Não ganhei só o dia, mas como... acho que uma década aí. Gente, eu falo isso porque foi uma referência para nós. Eu que me formei já há 18 anos, 19 anos, o professor foi uma grande referência, está aqui na frente, já vai ser. Ainda bem que eu estou vindo antes, viu, professor? Porque senão ia ficar mais difícil. Pessoal, eu estou com um tema bastante complexo, que é o treinamento das categorias menores. É o treinamento das categorias base do futuro que a gente está discutindo aqui. Quando eu vi os palestrantes, quando eu vi os temas que estavam inseridos na programação, quando eu percebi a intenção que se era aqui, eu falei, puxa, que legal, porque é um questionamento que eu vivo já há pelo menos uma década aí. e passou um filme na cabeça para direcionar a minha fala ou alguns poucos slides para vocês. O que me deixa contente é que um fórum desse, eu vejo pessoas que querem muito. Eu confesso para vocês, eu estou cansado já. Apesar dos 41 anos, viu, professor? Cansado com o sistema, cansado com os resultados, cansado com a fragmentação do nosso futebol de uma forma geral, de uma forma não só dentro do campo, como a gente vem falando, de todas essas variáveis, mas da forma de interrelacionamento que há entre instituições, federações, clubes, dirigentes, e até mesmo dentro do próprio clube. Sei que foi falado hoje de manhã a respeito da Ponte Preta, e eu que estou no São Paulo, não foge muito, porque existem as vaidades. Agora, independente dessas vaidades, nós temos, nós temos, e aí vocês podem ajudar muito em relação a esse tema. A formação do jovem futebolista, que é o nosso caso aqui. Eu trouxe algum, para não dizer que é o Rodrigo Pinhatar que está falando, mas algumas referências, inclusive antigas, mas que falam um pouquinho da demanda fisiológica que se necessita para a nossa molecada. E eu falo molecada porque eu não tenho condições de falar das meninas, porque a gente quase não vê. Fiz um jogo amistoso agora, no sábado, veio uma equipe de longe para fazer um amistoso com categoria sub-12, sub-11, e para o meu encantamento, o preparador físico era uma menina, era uma professora, super motivada, super alegre, e que ali quebrou um paradigma, que a gente, eu não estou acostumado em todos esses anos de ver isso. Eu falei, poxa, que legal, um bom sinal. E a grande dificuldade de eu estar trazendo esse slide aqui para vocês, é que cada vez mais nós estamos vendo um futebol precoce. Cada vez mais nós estamos vendo um futebol de negócios. E antes que nós ouvíamos falar que precisa fazer um contrato profissional com 20 anos, hoje nós já temos garotos de 10 anos recebendo patrocínio de grandes marcas, e já pais brigando por um salário que não cabe na nossa realidade ainda. E outra, além de não caber na nossa realidade, o garoto e a família não estão preparadas psicologicamente para isso. Por que eu estou contextualizando dessa forma? Porque se isso está nesse nível, nós que somos preparadores físicos, nós que somos professores, a gente pega um garoto e a gente quer replicar o que a gente vê, o que a gente leu. E aí nós temos os garotos que estão em plena formação, nós temos os garotos que precisam se constituir ainda, que ainda precisam vivenciar muita alegria, muita diversão e muita ludicidade, e eles passam a não fazer mais isso. Então, os nossos treinos, eles têm sido excessivos. E eu falo isso com propriedade, porque eu exerço hoje um cargo dentro do São Paulo Futebol Clube, que é a coordenação e a supervisão da captação de talentos e a coordenação da categoria sub-13 e até o sub-9. E quando eu falo captação de talentos, eu recebo garotos do Brasil todo, do Brasil todo, a cada semana eu chego a receber em média de 40 a 70 garotos por semana, que acabam sendo alojados lá dentro, que os professores e treinadores e pais vêm conhecer a estrutura, vêm conhecer a metodologia do São Paulo e num breve questionamento a gente percebe que esses garotos de 9 anos, de 10 anos, eles já fazem treinos excessivos. Eles já fazem treinos de cinco vezes por semana. Eu estava conversando com o João ali atrás, lá em Manaus, aqui nos grandes centros já é difícil, lá em Manaus é mais difícil ainda, não é, João? Então, a gente percebe trocando essas figurinhas, essas pessoas que saem do interiorzão de São Paulo, não precisa nem ir muito longe. Eles fazem trações, eles fazem corridas de 10K, garotos de 11, 12 anos, professor. Corridas de aclive, de declive. Eu vi o jornalista, me perdoe, me fugiu o nome, mas ele falando que os treinos eram escadas de arquibancada e hoje eu ainda tenho, em 2014, garotos de 11, 12, 13 anos fazendo treinos assim. E a molecada faz. Por quê? Porque eles acreditam no professor que está por trás deles. E aí, com 14 anos de São Paulo e, paralelamente, 14 anos de ensino superior, que foi uma grande sacada que eu tive, que eu escolhi estar numa universidade para tentar contribuir um pouquinho com esse país, para orientar aos futuros professores para não errar aqui desde baixo. E aí, eu quero, me permitam entrar no âmbito escolar, a educação fisicolar, que deveria ser a base para nós, ela está precária. Por quê? Porque a culpa é do governo, porque a culpa é do material que não veio, porque a culpa é da escola que não tem estrutura. mas é a minha motivação interna. É esse apelo que eu faço para vocês. Cadê aquela alegria? Cadê aquela base do atletismo, professor? Que não se vê mais. Então, o que que eu, com essa fala também, eu quero dizer para vocês que hoje eu recebo garotos de 13 anos que eles só sabem jogar futebol. Só. Aquele, me corrija se eu estiver errado, professor, o polichinelo da década de 50, o polichinelo que é um exercício da década de 50 que nem eu também tinha nascido, nem isso eles sabem fazer. Que envolve membro superior, membro inferior e fazer um simples exercício. Não sabem fazer. Imagina se inventar, se fazer antero-posterior, se fizer afastamento lateral, tudo. Não faz. Não fazem. Então, hoje eu já tenho com 11 anos o especialista, lateral direito. Eu já tenho o zagueirinho. Aí, ainda nós temos o conceito do garoto que o ruimzinho joga lá atrás, aí o outro joga lá na frente. Esse é o meu grande medo. Essa é a nossa grande batalha. Tanto é que a gente criou um programa para trazer todos os treinadores semanalmente para a nossa realidade. No que nós acreditamos quanto à formação. E aí, me permitam contar uma história? Tem um senhor super simpático, super carismático, lá de Bitinga. não sei se alguém é de Bitinga aqui, de São Paulo. E ele, toda vez que ele vem para a gente, ele fala para o senhor, esse negócio de coordenação é bom, esse negócio de educativo de corrida é bom, mas isso aí não ganha meu jogo lá, não. Se eu perder para o dozinho, eu perco meu emprego. Então, com isso, ele vai lá e vai dar o físico, vai dar essa loucura toda que a gente está vendo. Então, mais uma vez, fica o meu apelo, trago o Platonove para me ajudar, trago o Marx só para afirmar que os treinos excessivos que nós estamos dando está refletindo lá no 7 a 1. Nossa, professor, mas esse está longe, parece que está, mas não está. A questão cronológica é pouco. A questão de metodologia é mais está mais próximo ainda. E vou falar uma coisa para vocês. Não sou eu que vou conseguir mudar isso aí. Eu acredito muito mais em vocês do que em mim. Até mesmo para quem está acompanhando a mídia, não é, professor? Está uma briga só lá dentro daquele clube, não é? Foi duro eu vir para cá. Então, gente, com tudo isso, a gente sabe, já é sabido que os riscos de lesão e essa imaturidade do sistema músculo-esquelético pode ter alguns atrasos, pode ter algumas consequências e pode ter sequelas para o resto da vida. E já ouvi gente falar, mas é só mais um garoto, o Brasil está cheio nesse mundão. Um cara que falar isso para mim tinha que ser preso. Por isso, mais uma vez, eu fico contente de participar de um fórum desse, porque me dá esperança de ver vocês aqui, que provavelmente estarão trabalhando aí nesses, em breve, eu acredito que ou se não, já não tem pessoas que são parceiros nossos lá. Então, já foi falado bastante isso aí, na esfera profissional, é uma coisa, e na esfera do treinamento do futebol de base? Como que é isso? Será que aquele garoto de 11 anos, todos eles são homogêneos quanto à idade cronológica? A gente sabe que não. Há uma diferença muito grande na idade biológica. A gente sabe de... Cada um deve ter um exemplo, um caso de garoto que é bom de bola, mas é pequenininho, o outro é grandão e se destaca pela força e ganha o campeonato, então a gente vai ter vários casos e a questão ela é complexa. Qual direção seguir para esse treinamento com crianças e jovens? Embora o esporte ele é coletivo, se eu não conhecê-los individualmente, se eu não conhecer a história dele, o histórico biológico, a gente vai estar errando feio, porque a gente vai sempre errar. Na época que eu li os livros do professor Barbante, a gente já ouvi os nossos professores falando assim, a gente sempre vai errar, mas e esses erros, como que estão hoje em 2014? Como que nós estamos preocupados, como que eu estou engajado com essa questão? Porque o 7 a 1 aconteceu, e daqui 10 anos? O garoto que eu estou trabalhando, que tem 9 anos, que tem 10 anos, que tem 11 anos, daqui 10 anos é ele que vai estar lá. então a gente sabe, aí eu trago uma lina para reforçar isso aqui, que a gente tem grupos com status de maturidade diferentes, e aqueles garotos que cronologicamente tem 15 anos, nem todos tem 15 anos biologicamente, pode ter um atraso aí, nessa idade biológica. Quando a gente fala status da maturidade, a gente tem que lembrar que tem a idade óssea, que tem a idade sexual, que tem a idade psicológica, que tem a idade hormonal, como saber, como diferenciar isso aí? E a gente tem algumas ferramentas simples, que não custam, que já nos norteariam, de uma forma, já não faríamos como a gente tem visto aí em vários lugares. Então, a mesma coisa aqui, eu trago esses slides só para lembrar, não é para ler, não é para... Mas é só para falar que tem bastante gente já falando desde 1995, 2000, 2008, e com estudos mais recentes. Aqui está um exemplo de três atletas da mesma idade e que estavam competindo mundialmente. Então, isso é... Acredito que muitos já tenham visto essa foto, mas mesmo eu sendo repetitivo ou mesmo parecendo óbvio, o Brasil não sabe disso. Quem vai ajudar o Brasil? Cada um de vocês indo para a sua... Já viram em igreja quando acende uma vela? Procissão, né? Cinco mil pessoas, em menos de cinco segundos está tudo aceso. Por quê? Um vai passando, vai replicando. mas a gente tem que replicar positivamente. Que esse é o grande objetivo de eu estar aqui hoje. Então, onde? Como? Por quê? São três perguntas que a gente tira lá do mundo corporativo, que estão inseridas nos cinco W's e dois H's. A gente pega três aqui, pelo menos, para a gente iniciar esse processo. o que a gente vem fazendo de diferente? Por que o futsal é tão louvado em relação ao futebol de campo? Por que todo mundo acaba exaltando o futsal em relação ao futebol de campo na iniciação? Justamente porque o garoto tem mais contato com a bola, são só quatro em quadra, a vivência é maior. então, já já vou mostrar, já já não, já está aqui. Então, quando a gente faz os jogos reduzidos, a gente sabe que há uma relação, por exemplo, com o futebol 11 e os jogadores, por exemplo, no futebol 4, 4 contra 4, eles tocam cinco vezes mais na bola do que no futebol 11. No futebol 7, é o dobro de vezes em relação ao futebol 11. Aqui, os jogadores têm três vezes mais duelos individuais no futebol 4 e duas vezes mais no futebol 7 relacionado ao futebol 11. Os gols são marcados em média a cada dois minutos no futebol 4 e a cada quatro no futebol 7. E os goleiros fazem defesas difíceis com uma frequência de duas a quatro vezes maior no futebol 7 do que no futebol 11. A bola fica fora de jogo durante 8% do tempo no futebol 4, 14% no futebol 7 e 34% no futebol 11. Então, são alguns números só para reforçar em relação ao que a gente vem fazendo baseado no futsal, no futebol de salão. E aqui são alguns números que a gente vem acompanhando que o garoto acaba participando mais, vivenciando mais. Esses jogos reduzidos eles trazem os benefícios como a garotada participando o tempo todo, eles recebendo a bola frequentemente, tentando fazer o gol sempre, tendo a liberdade de jogar, a todo momento eles são incentivados pelo professor e tem o apoio dos pais e dos professores o tempo todo. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso aqui é uma análise, foi feita uma análise qualitativa até pelo psicólogo e a outra a gente acabou se baseando em estatísticas, pegando uma prancheta e anotando, não tem um caráter totalmente científico, mas apenas dando uma, fazendo uma comparação, uma correlação entre qualidade e quantidade. E aqui um exemplo do que deveria ser feito ou não o que deveria, não é nem a questão do dever, mas o do bom senso das crianças de seis a oito anos. A gente sabe, para quem disputa campeonato, acompanha ou disputa o campeonato paulista de futebol, a gente tem as categorias sub-11, sub-13, que jogam no campo normal. Golzinho lá, 7,32 por 2,44, o campo de no mínimo 90 metros por 50, 45, e assim vai. E aí a gente já tem os nossos especialistas ali correndo, lateral direito, lateral esquerdo, os dois zagueiros e o pior, os zagueiros chuta, chuta essa bola para frente, senão nós vamos tomar o gol. E aquela história de sair jogando, ela não existe, principalmente na competição e nos treinos. Por que eu falo isso também com propriedade? Porque os meus garotos de 9 a 13 anos não disputam o campeonato pelo São Paulo. E aí eles disputam o campeonato por quem? Pelas outras equipes. Porque são bons jogadores, estão ali e são convidados a participar por lá. O que a legislação não nos diz? Pode ir, não posso segurar. Por mais que eu chame o pai para falar que olha, cuidado, pode se machucar ou não é a melhor forma, não é nem a questão de se machucar, ficar preocupado com se machucar e não vai jogar futebol. Mas a questão da conscientização ou da metodologia de treino. Se eu jogo daquele jeito é porque em algum momento eu estou treinando também daquele jeito, estou sendo incentivado daquele jeito. Então essa é a nossa grande preocupação. O garoto fica ali três dias na semana conosco e ainda fica mais três dias na semana com um outro treinador, com uma outra equipe. se me perguntarem o que fazer, eu não sei. Porque não depende de nós, eu estava falando com o professor Sérgio ali fora no almoço, parece que eu quero mais que meu presidente, parece que eu quero mais que o resultado, eu quero dar lucro para a minha empresa, mas o pessoal não está querendo muito. Eu tenho uma equipe de doze pessoas sob meu comando nessa categoria. E se for contar os captadores, os que saem pelo Brasil todo, aí já são dezesseis. Então são dezesseis pessoas que acreditam muito e ainda trabalham pelo clube, pelo garoto e pelo país. E são pessoas que também estão ficando cansadas com essa política toda, com esse sistema. E aí, baseado nisso, o que o São Paulo resolveu fazer, professor? Baseou-se no Grassroots da FIFA e nós criamos, eu não trouxe aqui os números que a gente está fazendo lá, mas nós começamos a fazer jogos de sete contra sete nessas dimensões. Jogos de oito contra oito em dimensões menores. Com isso, baseado naqueles números de pegar mais vezes na bola, de chutar mais vezes ao gol, do goleiro fazer mais defesas, diminuímos as traves, nós temos traves lá de cinco por dois, nós temos traves de seis por dois e vinte e até chegar ao oficial. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma. A pergunta que eu fiz, gente, nós estamos mudando tudo aqui, qual que é o objetivo na gestão passada? Mudar o mundo. Falei, como? Mudar o mundo. Então, o São Paulo não participa, ele já tomou essa posição de não participar em campeonatos como o formato do Campeonato Paulista de Futebol, sob 11, sob 13, e ainda agora os times que vêm fazer os amistosos conosco estão entrando nesse sistema de fazer jogos reduzidos. E aí existem as regras do goleiro não dar o chutão lá na frente. Claro que tudo é combinado, tudo é flexível. o aquecimento já faz todo mundo junto, integrado, normalmente eu que faço em cima da ludicidade. Por quê? Porque esses garotos ainda, a partir dos 14 anos, 15 anos, já começam os contratos de formação eficácia e 16 já é o contrato profissional, aí eles vão ter mais dor de cabeça ainda. Se vocês me perguntarem hoje, isso que vocês estão fazendo está certo? Não tenho a resposta. A gente só acredita e acredita em hipóteses. Então, a gente tem feito alguns amistosos aí e tem dado resultado, tem sido legal. Outra coisa, quem vem fazer os amistosos conosco são parceiros. Então, esses parceiros, a gente conversa com eles, sai jogando, não adianta ficar dando chutão. Se eu estou avaliando a outra equipe também, eu preciso saber qual é a qualidade técnica deles. Então, a gente vem fazendo essas mudanças, tentando gritar um pouquinho mais alto para ver se a gente consegue ajudar de uma forma mais eficiente. Não digo nem eficaz, mas um pouquinho mais eficiente. E aí, alguns exemplos, sem goleiro, com goleiro, mais um, com dimensões também flexíveis, com tempo flexível, a questão do tiro de meta que não pode chutar lá na frente. Fizemos uma adaptação das regras para tentar mudar isso aí, tentar mudar essa realidade. E aí, o Bento, em 93, é uma frase muito boa que eu convido vocês a ler. Ele fala dessa magnitude, dessa amplitude. Claro que, hoje, tem muita coisa para se falar em torno do futebol de base. À medida que eu ouvia os professores falando, eu falava, nossa, dá para falar disso, dá para falar disso, dá para falar... Então, é muito grande a dimensão desse assunto. Eu poderia falar só da idade biológica desses garotos, a importância de nós respeitarmos isso. Hoje, eu... dói meu coração quando eu vejo os garotos de 13 anos fazendo saltos repetitivos. lembrando que a força explosiva elástica, reflexa, ou a stiffness do tendão, ela não está pronta ainda. Ela não tem efeito residual para lá na frente. Ah, vou fazer hoje para ganhar daqui 10 anos. Não é assim. Diferente do VO2, diferente das outras capacidades. Então, a gente está brincando da treina de futebol. Eu vejo isso com os meus parceiros. Semanalmente. a gente põe lá no auditório, conversa com eles, fala, mas tem esse problema do pessoal de Bitinga. Se eu não fizer isso aí, a gente perde o jogo, eu perco o meu emprego. Então, por exemplo, agora eu estou indo lá para Flora Rica. Amanhã o pessoal sai, oito horas de viagem, 170 garotos, organizamos lá um workshop. Mas não vai ser peneira? Vai ser um workshop. o que é estranho aí? A gente vai fazer umas brincadeiras lá com a molecada. Por quê? Porque eu tenho conversado muito com um professor amigo chamado Rubens Venditti, ele defende muitas inteligências múltiplas. E a gente vem trabalhando muito isso. Metodologias como o Xavier em 86 já defendia a metodologia transfert, de fazer o handball dentro do campo de futebol, fazer o basquetebol dentro do futsal e assim por diante. Não é só fazer. Tem toda uma característica subjetiva por trás. Mas a importância de nós criarmos um repertório motor amplo. A gente sabe disso em aprendizagem motor, a gente tem vários pesquisadores nesse sentido. E nesse sentido eu volto a falar da educação fisicolar. A gente não consegue trabalhar nada. a gente pega os clubes ou as escolas da Europa, por exemplo, com 40 modalidades na formação da criança e a gente aqui mal tem sete. Que pela lei são sete. Mas ninguém sabe quais são as sete. A gente sabe os quatro esportivos, a dama, a dama não, o xadrez e o ping pong. Então, esse repertório nosso, o garoto está chegando para nós com 12, 13 anos e a gente sabe que essa fase autônoma já está se encerrando cronologicamente. E aí, claro, abre um parênteses porque cada indivíduo é um indivíduo, cada garoto tem a sua idade biológica e com 13 anos a gente pouco vai poder fazer, já que está fechando esse ciclo. Ele já está tendo a chamada habilidade adquirida. Tudo que ele fez lá no passado dificilmente a gente vai alterar. A gente modifica alguma coisa, mas para se modificar, para se construir, para se formar, é lá embaixo. 6, 7, 8, 9, 10 anos. Se vocês verem, por exemplo, os meus garotos hoje de 11, 12, 13 anos, aqueles exercícios analíticos que ainda se jogam a bola um para o outro, quando nós fazemos esse exercício a gente não usa mais a mão, pelo menos. Ah, vamos fazer analítico hoje? Vamos, mas não se usa mais a mão. Como assim, professor? se eu jogar a bola para o outro cabecear, como que é? Com o pé, está controlando a bola, o garoto fez lá o exercício que a gente cria para fazer, quando ele chegar pronto para cabecear, o garoto faz o passe. No início tem erro? Tem erro, mas não temos que insistir, porque senão a gente vai ficar sempre jogando a bolinha ali com a mão. E aí a gente foge de tudo isso que já foi falado durante esse dia. Ok, professor? Muito obrigado mais uma vez, gente, obrigado por esses 20 minutos aí, pela paciência de vocês, pelo meu desabafo, desculpa o meu desabafo, mas se a gente não gritar junto aí, a coisa está feia. E não se sinta fora desse contexto. Termino minha fala, essas redes sociais aí, quando o pessoal fala, sai o placar, quando há uma falha, aí começa todo mundo falando, não pode isso, não pode mais isso, não pode aquilo. Não adianta, depois que aconteceu, nós temos que fazer antes. Ok? Professor, obrigado. 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 Obrigado.